Amigos imagens, hoje estou aqui para falar com vocês sobre essas mentiras desses últimos anos que vem falando a meu respeito. Principalmente ao meu lado empresarial, criador de cavalo, e hoje estou aqui para contar. E acima de tudo, falar com vocês que já entrei com vários e diversos processos quanto a essas pessoas que tentam denegrir a minha imagem. A minha imagem que eu vim construindo a minha vida toda perante a população de Magé. Inclusive, a justiça já determinou que retirasse esse vídeo do ar. Mas essas pessoas que vocês conhecem muito bem são peritas de fugir da polícia, do Ministério Público, da Justiça, de todos esses meios. Agora eu vou contar para vocês os verdadeiros motivos que os levam a tentar denegrir a minha imagem perante a vocês. Sou o único prefeito que teve a coragem de acioná-lo na justiça para que eles pagassem o que devem ao município de Magé. Isso tudo que eu estou falando já foi transitado e julgado. Isso é a dívida deles com a população de Magé. Débito honorário público. Vou falar, por exemplo, com você. A ex-prefeita deve mais de 25 milhões ao município de Magé. Seu irmão, que foi prefeito por pouco mais de três meses, deve mais de 3 milhões. O ex-prefeito e hoje chefe de gabinete do deputado deve mais de 6 milhões ao município de Magé. E o resto da família, somado, deve mais de 20 milhões. Ou seja, essas pessoas que vivem gravando, falando mal de mim, devem mais de 50 milhões ao município. Além disso, vou lembrar um pouquinho também de vocês. Vocês lembram que eu, junto com vocês, com a população de Magé, derrotamos eles expressivamente na urna. Tivemos 81 mil votos, praticamente o dobro que eles tiveram. Isso deixou eles com muita raiva. Para distorcer a imagem agora, eles estão falando um monte dessas mentiras. E esse ano, eu quero lembrar a população, que é ano de eleição. Em 2014, quando eles foram se candidatar a deputado, foram pelas ruas falando um monte de coisas, fazendo um monte de promessas. E pergunto a vocês, cadê essas promessas? O que eles cumpriram nesse ano todo? Por isso que eles vêm todo dia falar mentira, porque eles não têm nada para mostrar a população de Magé. Eles só lutam por eles, em benefício próprio, não pelo povo de Magé. Eles fazem uma política para si, não para a população. Me diga, o que eles trouxeram como deputado em benefício da população de Magé? E hoje eu vim relembrar um pouquinho da minha trajetória política. De uma pessoa simples, filho de pais, professores, de trabalhador. Que nem você, população de Magé. Em 2008, fui candidato a vereador. Fui eleito. Em 2012, candidato a vereador e reeleito pela população de Magé. Em 2013, fui candidatei a presidente da Câmara, a qual obtive êxito e fui reeleito presidente da Câmara. Em 2016, fui eleito indiretamente pela Câmara de Vereadores. Em 2016, vocês me deram a maior honra e orgulho que tem nessa vida, de ter mais de 81 mil votos. E vocês podem ter certeza que eu nunca desonrei meu pai nem minha mãe. E não vou desonrar o voto que vocês me deram. Agora eu vou relembrar a vocês um pouco da minha história. Meu pai teve fazenda. Com oito anos eu ganhei, em sete anos, o meu primeiro cavalo. E foi virando paixão. Com 16 anos, com meu pai, a gente já começou a ver a parte mais empresarial disso. Entendeu? Da reprodução, de fazer exposições, do campeonato nacionais. E que hoje também veio tornar uma fonte de renda muito grande pra mim. Gente, hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre minha vida pessoal. Sou mais o Rafael Santos de Souza, criador de cavalo, dono de áreas, empresário da parte rural, de pecuarista, de produtor rural. E eu queria convidar vocês, quero convidar vocês, pra conhecer mais esse meu lado. Vem com a gente conhecer o Aras Tubarão. Aqui, nosso trabalho aí que a gente vem fazendo. Vem conhecer, vem entrar com a gente aqui. Gente, agora eu vou mostrar com vocês onde ficam os cavalos e as éguas. Aqui especificamente ficam as éguas, as portas e os cavalos castrados nossos aqui. Aqui a gente tira um espaço pra guardar o feno que a gente mesmo produz. A gente planta, colhe, com o alimento do próprio cavalo nosso aqui. E aqui é esse pavilhão. Onde ficam os cavalos castrados e ficam algumas éguas aqui. Aqui a parte dos lavadores. Onde os cavalos, a gente barra os cavalos. Antes de quando os cavalos chegam, que a gente trabalha os cavalos, os cavalos chegam. Eles vão pra ali, a gente lava, deixa sempre limpinho. Essa parte aqui é a parte do tronco, que é a mais ligada à reposição. Aqui dentro é um lugar que a gente é reservado aqui, o veterinário faz a reprodução. Aqui é a parte da selaria, onde a gente guarda as selas. Ali as selas, aquela ali é a sela das minhas filhas. É a sela aqui da gente, da família aqui e dos garotos que trabalham aqui no Aras preparando os animais também. Gente, agora aqui é a Kimura, a nossa Eva aqui, carro-chefe do Aras. Agora eu vou selar a Kimura e vou dar uma volta, vou dar uma apresentação, vou apresentar a vocês. Então gente, quando a gente faz a prova, a prova é montada, o concurso de marcha, é assim que a gente faz, é montado. Do Aras Tubarão, desde 1997, saíram vários campeões. Aonde vem levando o nome de Magé para todo o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Tal experiência, nesses tempos difíceis de crise, vem me ajudando muito a administrar a prefeitura. Mantendo as contas em dias e saneadas. A educação premiada como a melhor do estado do Rio de Janeiro. Modernizando a saúde, criando turismo e esporte no município de Magé. E acima de tudo, reconstruindo a nossa cidade. Essa experiência foi reconhecida pelo SEBRAE, que me conferiu o Prêmio de Prefeito Imperendedor 2018. O vencedor é Rafael Santos de Souza, prefeito de Magé. Aplausos 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 Aplausos